Queria também ter, Barone Love Punk Pô, pô, olha quem chegou, tomando de assalto o chuminóis Rapaziada, o bagulho é o seguinte, a Japinha passou a versão dela sobre o que aconteceu entre ela e o Richard E tipo, o Richard nem deu, nem deu nenhuma frase sobre o que rolou da versão dele Sim, e todo mundo tá defendendo a Japinha porque só escutou o lado dela, tá ligado? Agora, tipo assim, meu irmão conversou comigo, conversou com a música A gente tem que sempre escutar os dois lados, tá ligado? Nunca pode escutar um lado só e botar a fé só em um papo Ela vem um amiguinho lá que defende, olha lá Não, vai ser só nós três que vamos conversar aqui sobre Que nós que entendemos Só um ruim, tá ligado? Mas eu vou tentar explicar da minha forma, pega a visão Viva carmão, tranquilo, peraí pra cima, tá ligado? Não tem o tempo, liga ali a luzinha Liga ali a luz dela lá em cima Aquela ali Liga aí, Barone, pô, pô, pô da parada Aqui, com essa ABC, tá? Não tem B não, por favor Retirar Vou explicar a história de agora só, gente Aí tu fala do passado Não, deixa que eu... Eu vou falar ali, calma Pela visão, tipo assim, mano Na época que eu não vim pro barraco Quem acompanha o barraco aí é legal, tá ligado? Eu gostava meio que da Japinha, pá Queria ficar de calorzinho com ela, pega a visão Tipo assim, ela não é obrigada a ficar comigo não Na hora que ela quer, pá, eu entendo, tá ligado? Mas tipo assim, mano, o jeito que ela me tratava antigamente Quando eu tentava ficar meio que agarradinho Mano, nunca vou esquecer a época que ela tava deitada, tá ligado? Aí daquele meu jeito fofinho, pá, engraçado Falei, pô, tem vaga aí pra me deitar contigo? Aí não me deu atenção Aí eu perturbei de novo, tem vaga aí Aí ela foi e respondeu Aí tipo assim, eu tipo que botei a coberta nela Aí abracei ela, tá ligado? Na amizadinha, pra brincar Ela meio que se desfeita, tá ligado? Saiu, daí eu nunca vou esquecer Também nos vídeos, mano, eu queria dar um selen nela lá Pra dar um conteúdo dela, tipo que negava Saia correndo de perto, ficava rindo Falava que tinha coração Pagadinho de ver Emocio, como é que é? Bloqueio emocional, não sei o que Não conseguia se apegar Mas aí, só desapegando Ela ficava nesse papapá, só desapegava Aí tipo assim, tranquilo E a mina nem podia, não Vou entrar nesse bagulho aí Aí lá na live também, desabafei Quem tá ligado lá no vídeo da live lá Porque a mina tava lá em cima Fala sobre a Japinha Eu falei que ela não queria Ah, vou parar de correr atrás dela Depois desse vídeo aí Eu parei de correr atrás dela mesmo Aí tipo assim, fui embora Parra lá no Rio Eu posto melhor dos amigos mesmo Carnava vim aqui, vai pia lá Pô, meus amigos vim pra comentar, gastar Aí tipo que ela ficava vindo Do nada eu falei que ia vir pro barraco de novo Nisso que eu falei que ia vir pro barraco de novo Já começou Aí já apareceu nos ramas do barraco Porque eu apareci tipo com a mina, tá ligado? Aí tiraram o print e o outro postaram no barraco Aí ela comentou KKK Aí já começou Aí a dona dela começou a gostar de mim Do nada Puxar assuntinho Puxar assuntinho Pá, a gente vamos conversar Tá bom Então tranquilo Nesse momento aí Tu já tinha perdido o interesse Já não tava mais assim Já tinha perdido o interesse muito tempo Tava lá no Rio Desde quando ele foi pro Rio Há um tempo que eu não tava aqui Nem lembrava de ninguém, tá ligado? Tipo assim Aí, bá Quando eu cheguei pra cá, mano As mina nem podia falar comigo, mano Fala Vai lá com a Japinha Tô namorado tá olhando Tipo, as mina tava assim Ela deve ficar falando com as mina no off, tá ligado? Ai, ele é meu, não sei o que Já aconteceu com muita gente Naquela mina lá, né? Lógico, mano Na escola, lá Mano, a mina Isso é normal de mulher, mano Ela vai chegar pras amigas Vai falar Ah, eu gosto dele Não fica com ele Tá ligado? Mano, é normal de mulher falar isso, mano Lá no Rio mesmo Já aconteceu isso comigo, né? E aqui Eu tinha ficado sabendo Sabendo que ela tinha ficado comendo, ó Tá ligado? É, pro bagulho não é uma doideira Tipo assim Tô falando esse bagulho não Pra parar de ficar retina Pra tu dar a tua versão também, né? Pô, os comentários só dá assim Ah, a gente é de Você não merece um homem desse Que não sei o que Tipo que já tinha que eu sou um monstro, mano Mas que um monstro da história não sou não, pai Quando eu queria, não me quis Agora mete mais Vambora, filho Lógico Aí agora eu quero ficar nessa Tipo assim, ó Às vezes eu sinto até a pena mesmo Mas se eu for parar pra ficar falando com ela Aí mesmo é que Sei lá Se ela tem sentimento mesmo Se não sei o que foi Se eu ficar nela Que que eu amo Que ela tá triste Bah, nessa garraçãozinha Aí a mina vai se machucar mais ainda, tá ligado? Por isso que eu não Tomei por que Se ele passar um sentimento verdadeiro Do que ficar um falsa Lógico E até porque Quem não acredita nessa história É só ir no vídeo antigo aí Tem vários vídeos que o Richard pede pra ficar com ela Pede um beijinho Abraça ela Ela fica tipo de Distratando Ela nem falou Tinha bloqueio emocional Puxa aí Ficava falando Mano, tem uma vez que eu subi Ela tava Doidão, né? Entriado Aí eu chamo ela Pô, vem aqui lá pra cima Pra conversar? É, pra conversar Mas não queria dar um beijinho Ela tá aí Nossa Cara, mano Ela não queria Desceu No dia seguinte Ela tava falando pra todo mundo Que eu pedi pra ficar com ela Que não sei o que Pode ver no vídeo aí, mano Tem vídeo antigo no canal aí Seixando um barulho No canal do barraco Tipo as coisas Tenta fazer as coisas Mas no outro dia Todo mundo já sabe Só fiquei burlado mesmo Porque quando eu cheguei aqui Nenhuma mina podia falar comigo Do nada Tudo que eu Tipo, ficava Dessa forma aqui Com alguém Fala Cuidado que a gente A pia tá vindo Que eu falei Você não quer encerrar a cara A pia da pia, tá ligado? Pô, mas a RD foi Pode ligar pra essas opiniões Tá me tracou Márcio É, filho Mano, esquece esse bagulho de É Ah, xipo, japinha, riz Não esquece isso aí, mano Na época podia ter Pai, proso, tranquilo Mas, parceiro Não deu bola? Se é bola pra frente Agora a RD Só para de reitir A mina lá A Mari, tá ligado? E eu, parceiro A Mari não tem nada A ver com isso Tá ligado? Se você botar uma vinha bonitinha Que eu vou pegar Tuminha Ninguém pensa Não, filho Quer chamar a mina de talarica Eu namoro com a Japinha Pra chamar a mina de talarica Nunca namorou Põe alguns conexão, tá ligado? Aí, tipo assim Tu e quem? Tu tá ficando com a mina ali Sei lá Pode falar o nome dela Ou ele, mãe Pode Fala Ele tá pegando a bala fina A bala fina Tá, tá Tô nem namorando O Caesara foi Pegou a mina Tá ligado? E tô Nada de mais Aí, tu vai falar pra gente aqui Pô, mano Não pega a mina, não Tá ligado? Sem lógica Como é que faz? Aí, a mina não pega ninguém Por causa de tu Até porque não Ele mesmo fica brincando Na festa a mina Eu nem ligo, cara A mina não tava nem Queira não ficar comigo, mano Nenhuma mina que ia nem Tirar o meu lado Por causa da Japinha Sendo que, pô Até que eu não via, mano Bagulho feio, ó Bagulho, mano O resumo total Foi isso Olha, o Caesara Também tem problema O Caesara que chegou aí lá Isso que todo mundo tem problema Na época Eu não ficava rendendo Pra Japinha, mano Fala, Léo Eu, tu mesmo Grava alguns vídeos Eu não ficava rendendo Pra Japinha Direto Falando É Pô, meu Não ficava com ele Fala, não sei o que Fala, não sei o que Mano, o resumo O resumo foi esse mesmo Quando o Richard queria Ela não quis Aí agora Mas é sempre assim, mano Tem uma hora que eu falei No videocon Mano, eu lembro, velho Falei, mano É Ela não me dá atenção nenhuma Agora eu vou pra cima Eu vou esquecer também Eu não quero saber Não meti mais Já começou Eu e Kaique no duozinho Quando até o Kaique tava brigado lá Já começou É difícil segurar uma relação Porque tipo assim Parecia que o Richard já gostou Mas pra ela O Richard já tava emocionado Não é não, Richard? É mesmo E até porque você nunca teve nada, mano Nem chegou a ser uma ficando Bagulho de... Cargolzinho Só da internet É, bagulho de... Nem isso ela queria Querendo dar roupinha com ela Porque ela não queria E eu... Era pra girar um rapzinho Ela levou a sério Aí você fica só nisso Mas aí depois que tu voltou do Rio Ela meteu o papo de apaixonada O Richard já não é lógico Ela te bloqueou das minas Tem lógica Como vocês sabem O Richard já tava Foi por causa de uma bagulha de FF Então ele nem ia encostar no barraco Pra mim Não Nem ia pior não Aí quando ela ficou sabendo Que o Richard já vim do nada Voltou a emoção Que o Gustavo do menor Tá ligado? Ok Mas é isso Seu filhão renovado Tá, cara Ela foi o dia Postando popote Ela foi a emoção Do Richard Sendo que o Gustavo Tava realmente gostando Mas agora acabou Então você já pode parar De... Aí se eu pego a... Agir Eu pego a coisa lá E também ia ser talarica Aí é só a Mária talarica Peguei todo mundo Só a Mária talarica Pô, para de ficar dando... Ah, porque eu ainda De ficar vendo Não sei, lógico O bagulho é perigão, não Mas enfim, família Ninguém é de ninguém, parceiro Ninguém é de ninguém O vídeo foi esse aí Tá ligado, família? Para o RD expressar A parte dele, tá ligado? Porque todo mundo Só ouviu a parte da... Gajapinha, tá ligado? Aí estavam hateando Muita a Mária Até o próprio Richard Dizendo que, mano Foi um bagulho Totalmente nada a ver Vocês estão fora da câmera Às vezes Sabe o que acontece Só por trás E não tem nem noção Do que acontece Por fora das câmeras É a mesma coisa O INZ, tá ligado? O pessoal acha Que eu tenho algum bagulho Contra o INZ, irmão Mas quem sabe Daqui na verdade Não é, mano Eu não vou nem falar Tô falando em exceção Outra família Eu conheço o INZ Tá ligado em todo o tempo Não tava... Fala não Eu, INZ Era da outra mansão Eu, RD Outra mansão Já vai cair no nosso Família Vocês acham que eu odeio o INZ Mas não Aí o INZ A gente fica brincando O tempo todo Às vezes Vocês não tão na câmera Aí acho que eu tô Tacando o reto E não Fala tua língua Não, Pô Lógico E também o INZ Sempre quando liga a câmera Ele... 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 Ele para com as brincadeiras Aí o povo acha Que é a gente Que pega no pé dele Mas não Com o INZ Ele sempre brinca com nós Sempre faz isso Do vídeo de edição do Jornal do Barone Do Barraco, mano Eu e o Té Eles tomando muito reto, mano Com o bagulho bobo, tá ligado? Eu fui defender só A Mari Mas tranquilo É isso mesmo, rapaziada Se vocês querem ficar Tacando reto em mim E tal Tranquilo Mas só quem tá aqui na casa Sabe Eu, o Carioca Ainda não vai Isso Como é que é o INZ? Não vou nem ficar falando muito Tipo É que assim, ó Ele quer brincar com nós, tá ligado? Ele quer se divertir com nós Já falou tudo Aí Quando ele Quer se divertir com nós Quando alguém começa a gravar? É Quando alguém começa a gravar Tipo Começa a zoar ele Aí Aí ele aguenta Vai aguentando Aí depois Quando a brincadeira Tá no clima mesmo Aí ele começa a chorar Aí alguém começa a gravar Aí o errado sai Como nós Mas também quando eles Vem que pra você Vai se cercar Ele é muito bem, né? Mas é assim mesmo Mas tá tudo bem Vocês é minha base Tá tudo bem? É, Deus abençoe Então dá um selinho aí, irmão Só espero que agora entendam Pelo amor de Deus Sabe Vai, vai, vai Sabe, selinho, cara Então, enfim, família Esse foi o vídeo Pra gente dar opinião dele Manda comentários positivos aí pra gente Ideias de vídeo É isso Ative a notificação Se inscreva no canal Comentem muito E é isso Diretamente Olha quem chegou Tomando de assalto O filme nós